Oi gente, tudo bem? Edu Ferreira aqui com vocês, com mais uma opção incrível. Hoje nós estamos aqui no Terra de São Francisco, um condomínio aqui na zona industrial da cidade de Sorocaba. E hoje eu tenho uma casa-terra novinha, com três suítes. Se você está buscando uma opção como essa, casa-terra nova, com três suítes, essa é pra você então, amigão. Então já aproveitando, já curta, compartilha, se inscreva aí no canal, clica no sininho, manda pra todo mundo. Toda a descrição do imóvel está no vídeo. Fale comigo, vamos tomar um café e fazer negócio. Um abraço, tchau! Oi gente, vamos lá então conhecer esta casa sensacional aqui no Condomínio Terras de São Francisco. Um condomínio que eu gosto demais, sabe aquele condomínio gostoso, prazeroso, com um ambiente agradável? Então esta casa aqui, uma casa-terra com 110 metros de área construída, constituída sobre um terreno de 160 metros quadrados. E esta casa tem três suítes, acabamento de primeiríssima qualidade, você está vendo no vídeo aí todo o piso de porcelanato. Os vidros assim que deixam a casa bem ampla, bem clean também, bem arejada. Acabamentos muito bons, tanto das quadrias, das torneiras, dos revestimentos. Só que uma área de luz muito grande. Então esta casa, é difícil você encontrar uma casa-terra neste condomínio com três suítes. Esta casa, ela tem três suítes. Você encontra com três orbitórios, mas com três suítes é muito mais difícil de encontrar. Então, primeira suíte, aqui já na frente da casa, você pode estar usando aí, se você não tiver necessidade do terceira suíte, depende do tamanho da tua família, você pode usar esta suíte como o seu escritório. Então, com certeza, atende muito bem. Imagina você ter um escritório desse dentro de casa, com banheiro privativo. É sensacional. Olha o acabamento deste banheiro, gente. Olha o revestimento. Olha o detalhe dessas pastilhas. Já vem tudo prontinho, com ducha para você, com torneira, preparação para ar-condicionado em todas as suítes, em todos os ambientes da casa também, você pode pôr ar-condicionado, os batentes das portas, tudo coisa de primeiríssima qualidade para você. E você sabe que no canal aqui, só tem coisa boa para você, só tem coisa top. E você já chegou no vídeo aí, já curta, compartilha, se inscreva no canal, clica aí no sininho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. E sempre que tiver novidade, você vai ser notificado aí e receber de primeira mão, tá bom? Aqui é um corredor de acesso para os dormitórios, tem aqui um recuo no aparelho, onde você pode fazer um armário, para fazer um roupeiro, para guardar o que você quiser aí. Segunda suíte, olha só, tudo preparado para ar-condicionado. Então olha a esquadria, tudo de qualidade, tudo coisa boa, gente, coisa boa para você. E o Terra de São Francisco, se você não conhece, ele fica localizado aqui próximo à zona industrial da cidade de Sorocaba. Fica aqui entre o Éden, o bairro Éden e o Cajuru. Fácil, muito fácil o acesso para Castelo Branco. Muitas pessoas de São Paulo estão vindo para essa região. As pessoas estão mudando para o interior aqui, para Sorocaba. E continuam trabalhando em São Paulo, né? Porque dependendo de onde você trabalha em São Paulo, demora muito mais tempo você chegar na tua casa do que vir para Sorocaba no final do teu expediente, tá? Olha aí o banheiro, tudo com pis, com granito, tudo prontinho, com as cubas. De extrema qualidade para você, gente. Eu falo, em todos os vídeos eu falo, eu tenho prazer, dá gosto de trabalhar com coisa boa, dá gosto. Essa aqui é a suíte do casal, tá? A suíte, a maior, o maior dormitório que tem aqui. Tem um, dá para fazer um armário muito legal aqui, ó. E olha só o banheiro da suíte. Todos vêm com louças, com pia, com tudo, gente. E olha o acabamento, com box, tá? Preparação para água, para aquecimento solar, tudo prontinho para você. Olha esse banheiro acabamento. Um nicho dentro do box, revestimento de primeiríssima qualidade para você, tá? Com ducha, tudo prontinho, tudo preparado. Só você vir e fazer aí o seu projeto do que você quiser dos seus armários e cair para dentro, tá? Então, o condomínio aqui, terra de São Francisco, tem uma taxa muito baixa de condomínio. Menos de R$200,00 a taxa de condomínio. Tem uma área de lazer muito legal, com campo de futebol, quiosque, churrasqueira. Tem uma área muito extensa para você fazer uma caminhada. Portaria, 24 horas, segurança total. Aqui você vai ter uma qualidade de vida incrível, sensacional. Estamos aqui aproximadamente a 15 minutos do centro da cidade. 15, 20 minutos do centro da cidade. Dependendo do horário, claro, né? Que você vai estar indo. Mas vamos muito bem localizado. Olha essa cozinha, gente. Que cozinha moderna, integrada com a sala. Tem a separação aqui entre a lavanderia e a churrasqueira com o espaço gourmet. Muito bem pensado. Esse projeto ficou maravilhoso. Ficou muito bom mesmo esse projeto, gente. Quintal todo já, com piso frio. Então, tem terra, cara, se queira, né? Então, sobrou um cantinho lá no fundo, se você quer fazer algumas plantas, pôr alguma plantação ali. E uma coisa legal também, essa casa tem... São três suítes, mas tem quatro banheiros. Tem um banheiro de serviço aqui também. Aqui no quintal. Você está fazendo aí um churrasco, um happy hour com os amigos, com a família. Então, não precisa estar entrando dentro de casa para usar o banheiro. Você usa o banheiro aqui fora, o banheiro de serviço. Olha a churrasqueira. Olha o detalhe da churrasqueira, gente. Sensacional. Olha aqui o banheiro. Tá? De serviço. Acabamento também muito bom. Muito bacana. Olha o tamanho dessa pia. Muito grande. O tanque do lado, lavanderia. Tem um recuo também na parede ali para você fazer o teu armário ali. Para você guardar seus produtos de limpeza. Vassoura, escada, tudo isso. Olha que legal aqui. Esse balcão, essa pia. Para fazer um armário muito legal aqui. E essa é mais uma opção para você aqui no Terrace de São Francisco. Temos excelentes oportunidades para você. Se você gostou deste imóvel, gostou desta casa, entre em contato comigo agora. Traz a sua mudança e vem ser feliz. Tá joia, gente? Fica com mais essa opção incrível, sensacional. Aqui do seu amigo, parceiro de negócio, Edu Ferreira. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.